960 acidentes e 2.331 vítimas em Francisco Beltrão no ano passado. O número elevado fez com que o DBTRAN, o Departamento Beltronense de Trânsito, tomasse algumas medidas. Além das constantes ações educativas, o órgão optou por aumentar o número de fiscalizações eletrônicas no município. Para isso, está instalando novos radares, a exemplo desse na rua Curitiba, esquina com a Luiz Antônio Faedo, no centro de Beltrão. A fiscalização irá flagrar e multar quem avançar o sinal vermelho. Aliás, não é difícil ver motoristas cometendo essa infração no trânsito beltronense. Para vocês terem uma ideia, num dia foi registrado 30 pessoas que furaram, como a gente diz, ultrapassaram no sinal vermelho. Outro cruzamento que também requer bastante atenção, que nós vamos colocar o avanço de sinal, é na General Osório, com a Nossa Senhora das Graças. Então, nesses cruzamentos, acontecem muitas colisões. Por quê? Porque as pessoas não estão respeitando a sinalização. Outra via que já recebeu fiscalização eletrônica foi a Avenida Luiz Antônio Faedo, no bairro São Cristóvão. Aqui, a lombada eletrônica fiscaliza a velocidade na via, que é de 40 km por hora. É só você andar dentro do que a legislação permite. Respeite a velocidade, faça as coisas corretamente. Não ultrapasse, não ande com excesso de velocidade, respeite o semáforo. Com certeza, você nunca vai ser penalizado por isso. O departamento também vai alterar a velocidade e os locais de alguns radares do município. Outra alteração é na Dom Agostinho José Sartori, que ela não é mais uma rodovia, é uma avenida. Então, nós vamos ter que diminuir a velocidade do radar de 60 para 50 e nós vamos modificar o local dele. A instalação, as pessoas vão perceber pela pintura, pela sinalização toda, onde que vai ficar. Também naquela curva ali, próximo à Peixaria, ali da Localiza, nós vamos fazer algumas alterações na pista. Outra rua que a gente está modificando vai ser na General Osório, sentido centro-bairro. Temos um radar a 60, nós vamos diminuir para 50. E antes do trevo, perdão, antes da curva ali da grale azul, na Silvio Barbieri, nós também vamos colocar uma lombada eletrônica. São locais assim que, infelizmente, aconteceram vários acidentes. Então, uma das formas de você inibir o excesso de velocidade é com radares e lombadas eletrônicas.